Meu Deus, meu Deus, olha que cara combinou velho no meio da guerra cara, meu Deus, SA33, o maluco combinou um patch lendário no meio da guerra cara, o cara veio a expedição e falou foda-se vou combinar um patch lá no servidor dos caras, meu amigo, não é possível cara. Não, na moral, velho, alguém clipe isso daí, mano.